Paz e Amor Todo alguém tem aquele alguém que ele cresceu Que ele alguém que tá mexendo com seu coração E mesmo que ele encontre outro paixão Mas e ela ou ele Que tá mexendo com sua estrutura E faz ele sentir love Todo alguém tem aquele alguém que ele cresceu Que ele alguém que tá mexendo com seu coração E mesmo que ele encontre outro paixão Mas e ela ou ele Que tá mexendo com sua estrutura E faz ele sentir love E me é cada diferente Me também tem aquele alguém Que te faz ele sentir sabi E te faz ele sentir love Lovi, lovi, lovi Deixamse o lovi Lovi, lovi Deixamse o lovi Lovi, lovi Deixamse o lovi Lovi, lovi Deixa-me ser um novo dia Se você tem um amor Aprendi do valor Que vou maltratar, que vou fazer llorar Tudo que vou mestre é amor Se você tem um amor Aprendi do valor Que vou maltratar, que vou fazer llorar Tudo que vou mestre é amor E me é cada vez que eu tenho Eu também tenho alguém Que vou maltratar, que vou fazer llorar Tudo que vou mestre é amor E me é cada vez que eu tenho Eu também tenho alguém Que vou maltratar, que vou fazer llorar Tudo que vou mestre é amor Lovi, lovi Deixa-me ser um lovi 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 Legenda por Sônia Ruberti